Quem é esse aí? Daniel de Bequimão, é? Ah, rapaz, ó Daniel de Bequimão, garotinho aí, ligado com a gente, né? Eu quero ver os demais interiores que estão chegando aí, muito legal, né? Ah, Espuma Flex, tá bom, olha aí. Meu amigo Antônio Costa Araújo, dona Marilene, a família toda, né não? Sempre ligadinha e sabendo que a Espuma Flex, ela tem lojas em Ribamá, em Bacabeira, em São Mateus, em Bacabal, em Caxias, em Pedreira, né não? Olha aí, ó, olha aí, ó, o que tem de novidade aí, rapaz, a Espuma Flex, você quer? Hein? Ah, é o novo colchão Max Spring, é? É o lançamento, esse aí, é? Olha aí, cara, que coisa bacana, né? Um abraço a todos vocês aí que estão na fábrica da Espuma Flex, na Maiobinha, né não? A flor, a rosante, a sagarela aí, ó. Espuma Flex Prime, essa aqui é a marca do colchão que você tem que ficar deitado, pelo menos um texto da sua vida em cima dele, né não? Cadê as casas, Vidal? Meu amigo Edilson Vidal, ô Edilson Vidal, grande abraço Edilson Vidal. Edilson Vidal, vem aí o Dia dos Pais, viu? Dia 13 de agosto o Dia dos Pais, né não? 13 de agosto o Dia dos Pais, né não? Eita, que é verão bonito, né não? 13 de agosto, né não? Quem é essa daí, produção? Casas Vidal tem tudo de presente pra você, tudo de lindo a Casas Vidal. Santa Rita, quem é essa daí? Olha, vem de Santa Rita, logo depois ali do Campo de Peris, rapaz, difusora vai longe, né cara? Eita, coisa boa, difusora, menino. Olha, eu quero mandar um abraço. Ah, mas gente, de onde é esse? Olha, o pessoal de treinamento e salvamento mandou um zap pra gente. A Corpo de Bombeiro, eu acho que é da Litorânea, né não? Atenção galera aí do Corpo de Bombeiro, manda aí de onde é que vocês estão aí pra dizer onde a difusora tá chegando. Pode ser que chegue no interior, chegue no interior do estado, né não? Olha, mais aí, quer? Vira em Bratel, quer? Carlinha Maiara tá, vira em Bratel, olha aí, viu? Antes, fica aí. A Nutrilá, meu amigo Pablo, grande abraço a você. A mãe do Pablo, né, produção? A mãe dele, dona Nazaré, um abraço a dona Nazaré. O pai do Pablo, né não? Seu Ayrton e dona Nazaré. É, cada dia que passa, eu fico feliz de saber que a Nutrilá tá ganhando espaço Brasil afora. Agora, olha como esse VT que manda sujeira pra longe ficou legal. Você quer conferir? Joga aí no ar, vamos lá. Meu filho, de novo? Relaxa, você já tem um novo companheiro nesta tarefa. A fórmula perfeita pra deixar suas roupas limpas e cheirosas, parecendo novas. Lava roupas Nutrilá. Menos tempo na lavagem, mais tempo pra curtir quem você ama de verdade. Legal, né, cara? Muito legal o nosso parceiro aqui da Nutrilá. Olha, ó, quem é esse aí? Por quê? João Gabriel de onde é? De Imperatriz, é? Ai, Beatriz, ó, o paizão aí deitado aí com a filha Ararda aí, ó. Eita, paizão, viva a família, viu? Viva o amor e ame seus filhos. Os seus filhos têm que ser amados eternamente. Isso é legal demais. Barreirinha, que essa daí que é? Israel, pai de barreirinhas. Olha aí, ó, coisa linda. Barreirinha, olha, água cristalina. Eu tô sabendo que com tanta chuva, produção, as lagoas vão até outubro, né? Até outubro novembro das lagoas cheias lá. Muita água, né não? Então, ué, o turismo vai bombar, né não? Quem é essa aí, quem é? Meu sobrinho pra minha mãe. A mãe dele é essa daí? É, bonitona, né? Olha, olha o óculos aqui que eu tô, olha aqui. Vamos prestar atenção, olha o óculos, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu quero abraçar o meu amigo Marcelo, Marcelo Pacheco, aí em São Paulo. Que mantém essa grife aqui, ó, do jacarezinho, que não morde ninguém. Tá vendo o jacaré, ó? A Lacoste, da Nike, hein? Nas óticas de Nis, o maior grupo de óticas deste país, Arione Diniz. Arione, verinha, Ariane, toda essa galera, é não? Toda essa galera linda. E você não esqueça, óculos de sol, você já sabe, ó. Olha aí, ó. Olha que coisa linda, ó. Olha essa marca aqui, hein? É linda, não é não? Abraça, Arione, meu grande amigo, figuraça. Olha, Lena de São Luís, é? Bonita, Lena, gostei, Lena. Muito bonita, hein? Ah, Lena, valeu, Lena. Vamos a mais notícia aqui, vamos a mais notícia. Eu posso... Ah, o sincretismo religioso ficou adormecido por muito tempo na Cuba comunista. Mas hoje as crianças voltaram a ganhar força e um santo se destaca. São Lázaro. Confira só na TV, pra você ver. Vamos lá. Essa é a Capela do Velho Lázaro, em Havana. Os fiéis vêm até aqui, atrás de bênçãos e milagres. Em troca, oferecem penitências. Muita saúde, precisamos de ajuda. Sonho em me levantar dessa cadeira de rodas. Mas embaixo da crença, cabem muitos tipos de fé. Eu diria que é uma síntese muito interessante de três figuras. Eu diria que é uma mistura de três figuras. O São Lázaro como bispo, que é celebrado em 17 de dezembro. O São Lázaro pobre e doente da parábola de Jesus. E o orixá Babaluayê. Parábola de Jesus e a figura do orixá Babaluayê. Do bispo, o santo ganhou a cor púrpura do manto. Do mendigo leproso, a imagem desamparada. E do Babaluayê, os poderes de cura e a severidade para punir todos que quebrem promessas. O velho Lázaro nunca foi admitido nas igrejas e foi marginalizado durante três décadas de ateísmo socialista até 1990. Hoje, sua capela está nesse templo, que virou um local de peregrinação. Os tempos mudam, a linguagem muda e, claro, a igreja também precisa mudar. Ela precisa se adaptar e mudar a forma de levar sua mensagem não flexível à nação. Uma ponte entre culturas e credos, que hoje é uma realidade em Cuba.